O primeiro bebê de proveta nasceu em 1978, se passaram 29 anos. Hoje estima-se que um milhão de crianças já nasceram por meio dessas técnicas todas de reprodução assistida. A emoção de flagrar a chegada de uma nova vida é um privilégio. O que virá participar diretamente da construção dessa nova vida desde a fecundação, né? Pois nós estamos recebendo alguém que conhece muito bem essa dádiva. Ele é o Dr. Roger Abdel-Marci, que comanda um dos mais qualificados centros de reprodução assistida do mundo e que fica aqui no Brasil, aqui na cidade de São Paulo. No ano passado, o Dr. Roger comemorou com total merecimento a superação da marca de mais de 5 mil filhos nascidos sob os cuidados dele. Eu digo filhos porque o senhor na verdade tem uma grande participação, né? Nesses assinamentos aí. Agora, Dr. Roger, quais são as reais chances que uma mulher com problemas de fertilidade tem de ser mãe? Bom, o normal de uma mulher é 15 a 18% ao mês. Ela engravidar-se até 35 anos. Quando tem problema, essa chance pode ir para próximo de zero, zero. E nós, pela fertilização em vício, podemos, em mulheres, até 35 anos, alcançarmos uma chance de 55% por tentativa. Até 35 anos, a mulher tem 50% de chance de levar um filho para casa. A partir dos 35 anos, essa chance começa a cair. Isso porque os ovos vão envelhecendo. A mulher nasce com essas células e vão pondo para fora e perdendo um tanto por mesmo. Então, nós temos que entender que ela vai ter, cronologicamente, na idade dela, também a idade dos ovos, que vão se alterando internamente. Então, isso, a chance de nascer um filho vai cair, mesmo na terceira idade. Considerando o que o Dr. Roger está dizendo, e também que em 1994, portanto, há mais de 10 anos, na Itália, uma mulher com 62 anos de idade deu à luz usando óvulos doados e o esperma do marido, veja um avanço da ciência, não é? Eu acho que a anarritma tem tempo. Gente, muita calma, muita calma nessa hora, muita calma. Tempo de sobra. Não, está todo mundo me perguntando, e aí, quando vai chegar a sua vez? Não, a minha vez vai chegar, mas ainda não, ainda não, ainda não entendo. Poxa, se você está falando de mulheres que engravidaram, ou que pretendem engravidar com 30, 35 anos, eu só tenho 26, eu posso esperar mais o que... Às vezes, essa emoção vem em dose dupla, tripla, ou até mais do que isso. Dr. Roger, essa coisa da reprodução assistida, de vez em quando, não é assim, trigêmeos, né? De vez em quando. Mas antes disso, eu queria dizer que esse dom da vida, que elas dão, é uma coisa maravilhosa, porque muitas vezes elas vivem, quando não vem logo a gravidez, aquela dor da audência, a dor da falta. E quando isso aparece, parece que realmente a alegria desse casal é contagiante, que pula daquela dor violenta para uma expectativa maravilhosa e ao dom da vida. Elas realmente têm que comemorar o dia das mães. O problema nos trigêmeos, isso no passado era mais comum. Hoje, cada vez menos nós estamos tendo os trigêmeos e a tendência até também de não ter gêmeos. Porque, na verdade, as mães foram feitas, as mulheres foram feitas para gestar um de cada vez. E a reprodução assistida, fertilização em vitro, às vezes traz mais, porque se coloca mais de um embrião. Antigamente, chegava-se a colocar quatro embriões. Hoje, nós colocamos em mulheres mais jovens, dois, no máximo três embriões. E isso tende a ser de um. Nós temos que colocar um com sucesso absoluto, só que a reprodução assistida está buscando no momento. Ou seja, as técnicas vão evoluindo. Todo dia eu venho e conto uma história nova do Arthur aqui, realmente. E vou dizer mais, o Dr. Roger sabe disso. Quando nós começamos o tratamento, a Fernanda era, sabe, entusiasmada. E eu assim, né? Será? Será que é? Você estava na dúvida. Eu estava na dúvida, meio recente. O Dr. Roger faz um trabalho psicológico. Isso é feito por todas as pessoas que têm clínicas de reprodução assistida. Porque existe muito esse fato de os pais chegarem lá sem muito ânimo. E aí, no decorrer do tratamento, eles se animam, como aconteceu com eles? É natural, viu? Você tinha um breque de mão mais puxado do que os outros. Mas tiveram que dar um chacoalhão em você. Mas, em geral, o homem vai mais tranquilo, ou um pouco mais racional. E a mulher chega com um pouco mais de emoção. Você falou de breque de mão. Nesse momento, ele já está em quinta máxima. Pode ficar tranquilo. Está apaixonado pelo atuado. E aí, quando eu vi o irmãozinho da força? Irmãozinho, eu ouvi o irmãozinho? Eu vou dar a pariu do seu banheiro. É um projeto ainda. É um projeto. Ele voltou, ele puxou de novo o breque. E está vivendo a quinta marcha do Arthur. Que futuramente vai jogar no Corinthians. Mas não antes. Ai, 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 ai. Mas antes de jogar no Corinthians, é um trepoderado. Vai jogar no Inter, vai ganhar uns quatro, uns cinco títulos. E aí, depois, eu libero ele para o Corinthians. O assunto aqui pode ser só o futebol. Mas sempre acaba em futebol. Com grande satisfação, recebendo três mães com seus bebezinhos. Os pais corujas, os pais corujas também estão aqui. E eu quero agradecer muito a presença de todos vocês. Doutor Roger também. Porque vocês estão homenageando todas as mulheres, as mães do Brasil. E feliz dia das mães para todos. Obrigada. Obrigada. E que vocês sejam muito felizes com essas três crianças que hoje estão quietinhas. Mas quem quando chegar lá pelas nove da noite? Eu vou acordar. Eu vou acordar. Parabéns. E obrigada. Obrigada. Um dia das mães para todas vocês. Eu sou o doutor Roger e aos pais dos bebês que estão aqui também. Eu vou ir falar um segundo. Obrigada, doutor Roger. Mais um segundo. Eu, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar vocês pelo programa de hoje. Maravilhoso. Mostrando essas mães, mas de início da vida, ao vivo. Parabéns ao doutor Aleste, que participou também desse início da vida. Mas, olha, eu realmente me sensibilizei muito pelo programa de vocês. E também quero cumprimentar a TV Record, porque ela está dando uma cobertura à chegada do Papa, que é da Igreja Católica, dentro dessa televisão, que não é a da Igreja Católica. Eu sou católico, mas eu realmente quero dizer que eu fico sensibilizado também pela TV Record. Parabéns. Parabéns à televisão e parabéns ao programa de vocês. Realmente eu saio daqui hoje muito sensibilizado. Muito obrigado, doutor Roger. E isso que o doutor Roger falou é a nossa missão. A missão de informar, de bem informar. E nós jamais deixaríamos de cumprir essa missão.